Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje falaremos as melhores corretoras para se investir. Nesse ano de 2023, eu trouxe aqui as seis principais no mercado. Posso ter deixado algumas de fora, não tem problema, tá? Só que nesse vídeo, você que está assistindo, além de assistir, vai contribuir. Então, se alguma dessas corretoras você já usou, você usa, você gostou, você teve problema, ou você usa uma outra que não está na lista que eu estou trazendo, joga no comentário aí o seu feedback, tá? Sobre a corretora que você usa, que você já usou, que você gostou, que você teve problema. Por quê? Além do meu vídeo aqui, vocês no comentário vão estar se ajudando até para mim também ter mais informações referentes a experiências de outras pessoas com as corretoras, beleza? Então, eu te ajudo, você me ajuda e todo mundo se ajuda aí nos comentários, tá? E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, eu sou criador aqui do Brother Investidor e por aqui eu trago conteúdo sobre investimentos, finanças pessoais e te ajudo ali a chegar mais próximo da sua liberdade financeira através dos investimentos ali em renda fixa, ações, fundos imobiliários e por aí vai. E de quebra, eu te ajudo a ganhar uma boa renda extra em algumas estratégias que acontecem no mercado de milhas aéreas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no meu canal e vamos no conteúdo. Conforme eu falei com vocês, eu trouxe aqui seis corretoras para a gente falar. Eu não coloquei em ordem de melhor ou pior, porque cada corretora tem sua característica. Nesse vídeo aqui, a gente vai navegar no aplicativo de cada uma para vocês verem o aplicativo. A gente vai ver a nota no reclame aqui, como que tá. A gente também vai ver ali, referente a custos, quais são os custos dessas corretoras que eu estou trazendo para vocês. E a gente vai trocar uma boa ideia de uma por uma aí, bem completo, para mostrar para vocês bem direitinho ali qual que pode ser melhor para o seu perfil. Vale lembrar que tem corretoras melhores, corretoras piores, mas no geral, todas têm que atender o fim ali, que seria comprar ações, fundos imobiliários, renda fixa e por aí vai, tesouro direto. Então, aqui vamos olhar esses pontos aí que eu julgo importantes nessas corretoras. Bom, então, a primeira corretora que a gente vai trocar uma ideia aqui é aí uma das principais, que é a XP Investimentos, tá? A gente tem um reclame aqui dela, ela tem uma nota ótima aí, 8.0. E ela tem um bom fluxo aí de reclamações, porque é uma corretora muito grande no mercado, tá? Então, claramente isso ia acontecer. Então, tem uma nota boa, 8.0. Tem aí reclamações respondidas, parece que eles atendem bem a galera, né? Tem muitas avaliações aí, quase 1.900 avaliações. Aqui no Banco Data, a gente consegue ver a solidez financeira dela também. Então, a gente pode vir aqui, ó. Vamos jogar aqui XP Investimentos. Só XP Investimentos e vamos procurar. Aqui a gente tem XP Investimentos, essa aqui. A gente consegue ver os lucros líquidos, tá? Então, ela teve lucro em 2019, 2020, 2021. 2022 ainda está parcial com prejuízo, então não é o valor final, a gente tem que aguardar. Provavelmente ela deve fechar com lucro em 2022, tá? Isso aqui é só parcial ainda, então não é o final que teve ali. Ela tem um bom índice de imobilização, de acordo com o que o Banco Central pede. O índice de Basileia dela está quase chegando ali na questão que pede atenção, mas normalmente ele sempre mantém esse número aqui mesmo, então está bom. E referente às taxas dela, a gente tem aqui o site dela, que ela mostra para vocês quais que são as taxas que ela cobra. Então, ela tem taxa zero para abertura e manutenção de conta, custódia, de bolsa, de COE. Taxa da XP Petit Direto, então é zerado. Tarifas de TED para retirada, não tem tarifa de TED. Só que tem algumas cobranças aqui, por exemplo, ações IBDRs, ela cobra no Day Trade R$2,90 por ordem, né? E no Swing Trade R$4,90. Então, se você vai investir R$100 ali, você já tem um custo aqui de quase 5% do seu valor investido. Então, isso é muito importante você ver referente ali às taxas, tá? Evita taxas. Eu queria investir aqui pela XP, que eu vou montar uma carteira para o canal, só que eu não vou investir por conta dessa taxa aqui nas ações, tá? Porque, pô, às vezes eu vou investir R$100,00, não vou investir muito valor, daí vai me cobrar 5% do meu valor do investimento, então é muito alto ali a porcentagem. Mas se for um cara que está com muita grana ali, está querendo investir R$10.000, R$5.000, esses R$4,90 por ordem ali é muito baixo, tá? Fundos imobiliários. Eles não têm taxa, então taxa zero para fundos imobiliários, isso é muito bom. E, beleza, a gente vai ver agora o aplicativo da empresa, para a gente ver como que está ali, tá? Isso é importante a gente ver referente se é um aplicativo bom, se é um aplicativo intuitivo, tá? Então, eu estou aqui, ó, deixa eu fazer o login no aplicativo. Então, eu estou aqui no aplicativo, esse aqui, ó, a tela inicial, tá? Tem a parte de investimentos, conta digital, aqui tem conta digital e conta de investimentos. Tem um cartão também da XP que eu tenho. Aqui você tem investimentos, que você consegue consolidar os seus investimentos. Como eu tinha um CDB aqui, aquele de 400% DI, eu tive rentabilidade no período, ele me mostra a rentabilidade e evolução. Ele mostra aqui umas opções em destaque. Aqui você consegue vir ver o extrato, você consegue ver as ordens que você fez, você consegue ver bastante coisa aqui, você consegue vir aqui em investir e a gente consegue investir em renda fixa, fundos e investimentos, COE, renda variável, tesouro, cripto. Então, por exemplo, em renda fixa, a gente vai, vamos ver a quantidade de opções que tem aqui disponível, tá? Então, você consegue vir aqui, filtrar, por exemplo, CDB, aí você filtra, ele vai te mostrar os CDBs, então tem muita opção de renda fixa também, tá vendo? Isso é importante, ó, muita opção de renda fixa, porque ações e fundos imobiliários é padrão para todas, né? Mas a renda fixa aí, ele tem umas boas em renda fixa, é um diferencial para você dar uma equilibrada no seu portfólio. Então, você consegue fazer várias opções aqui, ó, vários filtros e tem muita opção de renda fixa para você olhar e escolher alguma no seu perfil, tá? Então, muita opção mesmo. Você consegue investir em renda variável, igual eu falei, tem os custos, você consegue criar uma lista aqui para você acompanhar, ver as posições que você tem, como eu não tenho nenhuma aqui, não mostra nada, as ordens, os serviços, tá? Então, o aplicativo é isso, é um aplicativo bem tranquilo, a conta digital, ela tem pix, tá? Então, isso é importante, você consegue mandar no pix, não precisa ficar fazendo só TED, tá? Então, isso é muito bom, porque facilita, referente a você mandar e tirar dinheiro. Tem um cartão de crédito, então é isso aqui, referente a XP, o aplicativo deles é bem tranquilo, tá bem fluido. Vamos agora para a segunda corretora que a gente está falando aqui, que vai ser a Clear Corretora, que também é da XP Investimentos, é do grupo XP. Falando referente a corretora aqui, no reclame aqui, acho que é a corretora que eu estou mostrando aqui, que tem a melhor avaliação, 8.7, é bastante respondidas aí, avaliadas quase 900, você pode ver que a XP tem muito mais avaliadas, porque a XP deve ter muito mais clientes, isso é óbvio. Referente às taxas aqui, da Clear, tá? Então, corretagem zero, não cobra corretagem, taxa zero de custódia, provavelmente também não tem, não cobra taxa de abertura, deixa eu ver se aqui fala, é que não está falando, mas provavelmente não cobra taxa de abertura também, quando eu abriu, acho que eu não paguei. A Day Trade vai ter taxa, tem umas taxas aqui, umas porcentagens, mas a corretagem é zero. Swing Trade não cobra, tá? Para você comprar ações ali. Mini Contratos, vai ter umas cobranças aí, mas a corretagem é zero. Aqui vai ter aluguel de ações, que tem uma porcentagenzinha normal, tem os fundos imobiliários, que ela não cobra taxa, tem o Tesouro Direto também, que ela não cobra taxa, só a taxa de custódia, tá? E é basicamente isso referente às taxas, tá? Para ações, fundos imobiliários, e Tesouro não tem taxa aqui, então isso é importante. E a gente pode ver aqui também, ó, no Banco Data, vamos filtrar pela Clear, para a gente ver como que está a saúde financeira dela, tá? Clear Corretora, vamos pesquisar, já achou aqui, ó, Clear Corretora de Títulos, a gente consegue ver que a empresa vem apresentando lucros aí, tá desatualizada, né, tá faltando informações, então anteriormente ele apresentou lucros, mas a última que a gente tem aqui é só de 2017, nesse site do Banco Data, tá? Então, vamos olhar agora aqui o aplicativo deles, para a gente ver, se é um aplicativo intuitivo, se não é, tá? Então já estou aqui já, ó, no aplicativo deles, tem a parte de favoritos, que você consegue colocar ações para você acompanhar, eu tenho algumas aqui que eu acompanho já sempre, né, então tem Banco do Brasil, Itaú, Vale, tem a parte aqui dos seus ativos, que você consegue ver o valor em conta, e tudo mais, você consegue ver também a sua posição em ativo, você consegue ver a sua posição aqui também em swing trade, o que você tem de ações, de fundos imobiliários, e por aí vai, tá? Você consegue ver day trade, estratégia de opções, tesouro direto, você consegue vir aqui e explorar, e você ver mais informações aqui, ó, tem bastante coisas que ele mostra, tá vendo? Tem algumas coisas de playlists, que é o aplicativo, você consegue mudar aqui para day trade também, ó, você consegue mudar para day trade, e fazer o que você precisa, ordens, tem day trade, swing trade, opções, eu acho o aplicativo aqui da XP melhor, tá? Do que o do, do que o da Clear, mas enfim, é isso aqui que é o aplicativo dele, para vocês verem como que é a interface aí e tudo mais, eu acho o da XP melhor. Agora referente à terceira corretora que a gente vai falar, vai ser a Rico Investimentos, tá? Então a Rico Investimentos, aqui no Reclame aqui, ela tem uma nota boa, 8.3, com 782 avaliações, tem muitas reclamações, respondidas, tudo parece que está indo de acordo ali, né? Se eu for ver aqui, as três tem boas notas, tá? Do Grupo XP, 8.0, 8.7, o dela está muito bom, e o da Rico aqui, 8.3 também, que não está ruim, tá? Então a gente consegue ver isso aqui, referente aos custos da Rico, tá? Eles não cobram, eles zeraram a corretagem para você investir em ações, então isso é muito importante, tá? Olha lá, para você abrir a conta, abertura de conta não cobra, manutenção não cobra, saque de conta via TED também não cobra, tesouro direto não cobra, só a taxa de custódia da B3 normal, renda fixa não tem corretagem, fundo de investimentos, só vai ter a taxa de performance, né? Mas aqui é outro tipo de fundo, não é? Fundos imobiliários, fundos imobiliários vai estar em renda variável aqui, ó. Então, Day Trade não está cobrando, Swing Trade, se querer você comprar ações para o longo prazo, pode ver também que fundos imobiliários, BDRs e ETFs também não cobram taxa de corretagem, tá? Aqui referente a Rico, ela é no mesmo grupo da XP, né? Então aquele valor que a gente olhou ali, elas são as duas, se você for ver aqui, ó, aqui embaixo, o nome dela, que ela usa, vai ser a mesma ali da XP, tá vendo? XP Investimentos, então, aquela mesma coisa que a gente mostrou no Banco Data, se eu não me engano, é para a XP, é para a Rico Investimentos aqui também, tá? Mas enfim, ela, eu estou pensando em fazer os investimentos aqui, a carteira do canal, pela Rico Investimentos, por não cobrar taxa em ações, não cobrar taxa em fundos imobiliários, e tudo mais, a única parte ruim, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar a minha tela, que eu já estou no aplicativo, para mostrar para vocês aqui, a interface deles, tá? Então essa aqui é a interface deles, tem o início, aqui tem a parte de investimentos, que vai consolidar tudo que você tem, tá? Tipo o da XP Investimentos, o da Clear, pelo que eu vi, não tem essa parte aqui, então aqui vai ter aprovações, vai ter extratos, ativos e subscrição, para você acompanhar, isso aqui é importante, aqui tem a parte de investir, então você consegue investir em renda fixa, é importante a gente ver se tem boas opções de renda fixa, então é sempre bom a gente ver a diversificação aqui, disso aqui, então tem bastante renda fixa, para você dividir o seu patrimônio, para a diversificação, você consegue vir aqui, filtrar, vou colocar só CDB aqui, só CDB, ele já mostra os CDBs aqui disponível, ele já te mostra até a quantidade, tem um total de 727 CDBs, então é muita coisa, vamos colocar com liquidez diária, o número já vai cair bastante, vai cair para 64 CDBs com liquidez diária, inclusive eu estou aqui com um disponível, que rende 200% CDI, que eu abri a conta hoje, eu tinha a conta há muito tempo atrás, ela foi fechada, automaticamente, agora liberaram de novo, então provavelmente eu vou aplicar aqui, no próximo vídeo da carteira do canal, eu vou falar o que eu vou fazer com vocês, então eu vou voltar aqui para trás, a parte ruim foi isso aqui, o tesouro direto, eu não estou conseguindo investir direto por aqui, como a XP investimentos e a Rico é a mesma, eles falam que eu tenho que investir pela XP, daí eu chamei eles no app, está no aplicativo, no WhatsApp, o que eu achei interessante, tem atendimento humano pelo WhatsApp, o atendente foi e me falou, que eu tenho que fazer o primeiro aporte pela XP, e fazer transferência de custódia para a Rico, que a partir disso, todos os aportes eu consigo fazer pela Rico, vamos ver isso na prática, mas eu achei essa parte bem ruim, aqui também tem a parte da conta, que mostra direitinho os dados e tudo mais, o cartão, que eu não tenho o cartão deles ainda, eu devo pedir, e é isso aqui, o bom deles que não cobra taxa, não tem corretagem, isso é importante, aqui tem renda variável, bolsa, aqui você consegue colocar os ativos, criar a listinha aqui para você acompanhar, posições, ordem e serviço, os aplicativos dos três, da XP, da Rico e da Cli, eles têm uma similaridade entre os três, porque é a mesma empresa, mas é isso aqui, o aplicativo da Rico, eu estou pensando em investir por ele, vamos pensar aí, referente à carteira do canal, agora a quarta corretora que a gente vai falar aqui, é a Tori Investimentos, é outra que eu estava em dúvida, se eu ia investir por ela ou não, aqui a carteira do canal, mas enfim, eu estou analisando, então aqui na Tori, a gente pode ver agora a nota do reclame aqui dela, ela tem uma nota de 8.1, uma nota ótima, só que tem bem menos reclamações, porque o fluxo de clientes lá, deve ser muito menor do que a XP e tudo mais, então tem menor problema também, porque tem menos quantidade de clientes, mas em si, a nota é boa, a gente vê que as taxas da Toro, eles já deixam bem grande aqui, que não tem taxa de corretagem, então taxa zero para ativos de bolsa de valores, taxa zero para fundos imobiliários, fundos de investimentos, renda fixa e tesouro, e zero reais para abrir, manter e sacar na sua conta da Toro, então tudo zero aí neles, provavelmente deve ter cobrança aí, só algumas partes de day trade e tudo mais, swing trade que eles fazem ali, mas na questão aqui de, para você investir para o longo prazo, não tem, pode ver que é tudo zero aí, então não tem taxa, aqui na Toro Investimentos, é referente aqui a saúde financeira da Toro Investimentos, aqui no banco da Toro Investimentos, e vamos procurar aí, para a gente ver a saúde financeira, dessa corretora, Toro Investimentos, encontramos, e pode ver que ela está apresentando prejuízos, ano após ano, mas é uma corretora do grupo Santander, então tem um respaldo ali por trás, mas de fato está apresentando prejuízo aí, ano após ano, isso aqui é importante você olhar, agora olhando referente ao aplicativo, será que o aplicativo da empresa é bom, não é? Vamos olhar aqui juntos, eu estava, como eu falei, eu estava querendo investir por ela, porque a Toro, eu conheço algumas pessoas que usam e tudo mais, o aplicativo deles aqui, conforme vocês podem ver, é um aplicativo que tem os cursos, aqui na tela inicial, tem algumas informações, se você quiser, ó, curso, curso, interessante, tem a parte de bolsa aqui, que você consegue ver as oportunidades, os mais investidos, os ativos populares, que eles colocam aqui, que eles destacam, deixam em evidência, você consegue buscar por um ativo, por exemplo, BBDC4, seria o Bradesco, você consegue ver aqui, e ver o ativo, comprar, vender, enfim, ele já deixa umas tendências aqui, tendência de preço para o futuro, neutro, ou seja, eles entendem que o preço vai se manter por isso, tem, é umas informações a mais, o aplicativo deles eu achei bem interessante, é bem limpo assim, tem a parte de renda fixa, que tem todos aqui, tem todos, você consegue mudar para o CDB, você consegue mudar para o Tesouro, está vendo? você consegue mudar PLC e LCA, e você consegue enxergar essas informações, tem a parte de fundos aqui também, está vendo? E, enfim, o aplicativo deles é bem limpo, tem a parte de depositar, sacar, extrato, tem os cursos, enfim, eu achei o aplicativo bem simples mesmo, bem leve, isso é bom, tá? Agora a nossa quinta corretora que a gente está avaliando aqui, vai ser a Nu Invest, tá? A queridinha de muitas pessoas aí, e aqui na nossa, no reclame aqui, a gente consegue ver que a Nu Invest tem uma nota boa, 8.3, uma nota ótima, né? 565 avaliações, é um, é uma corretora nova, né? Ela era a Easy Invest antes, foi comprada, incorporada aqui pelo Nubank, então vamos colocar aqui a Nu Invest, vamos dar uma olhadinha referente às taxas, é taxas e preços, né? Os custos aqui da Nu Invest. A Nu Invest, ela não cobra nada, tá? Taxa zero para ETF, para fundos imobiliários, para abertura de contas, taxa de custódia, transferência, tesoura, LCI, LCA, CDB, LC, letra financeira, enfim, tudo aí taxa zero. Vai ter ali cobranças em contrato de dólar, contrato Bovespa, fontes de investimentos tem a taxa de administração, e tem os aluguéis ali que é normal ter as cobranças, né? Mas enfim, referente ao restante aqui, tudo taxa zero, a gente consegue vir aqui no banco data novamente, para poder pesquisar a saúde financeira da Nu Invest, vamos ver se a gente encontra ela, não encontrei, não investe, não encontrei, vamos colocar só nu, para ver se a gente encontra alguma coisa. É, pelo visto ela só vai ter aqui dentro da Nubank, né? Eu não encontrei ela como corretora aqui separada, e a Nubank aí teve prejuízo, 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 em 2022, um lucro parcial, né? Tem que ver o lucro final, de cabeça, eu não sei te falar se teve prejuízo ou lucro de fato em 2022, mas enfim, é isso aí o resultado dela, e vamos agora dar uma olhadinha no aplicativo, para ver se o aplicativo é intuitivo, se não é, porque isso é importante, tá? Eu dei uma sondada, eu baixei, eu tinha baixado ele já há um tempo, para poder ver como que era o aplicativo, é o, Nubank tem a tendência de fazer aplicativos um pouco mais simples, né? Então você pode ver que a tela inicial aqui, meu cadastro foi aprovado, e está mandando fazer um depósito, tá? Na parte de investimentos, você clica em investir, ele já te dá aqui, os tópicos disponíveis, renda fixa, ações, BDRs, fundos imobiliários, então vamos em renda fixa aqui, vamos em CDB, ILC, ele já me dá algumas opções aqui, bastante opções, de, de, renda fixa, isso é, isso é importante, ter bastante opções, tem que ver de fato se são boas, a gente consegue ver também LCI e LCA, ele já dá algumas opções aqui de LCI e LCA, dentro do banco, a gente consegue ver aqui também na parte de, ações, para a gente fazer aquisição de ações, caso a gente queira, ele mostra aqui top dividendos, ele já mostra quais que são as top dividendos e tudo mais, isso é bom, fica mais didático para quem está investindo, top small caps, que são as empresas ali de crescimento, ele já mostra quais que são as tops, então é bom também para você se balizar, por isso, mostra em rank, está vendo, de 1 a 10, tem mais informações aqui embaixo que eles mostram, enfim, você consegue vir aqui e colocar, por exemplo, Samb11, para você pesquisar, eu quero ver o Santander, aí você clica aqui, e eu te mostro a variação, mostra o valor, quanto você vai pagar, comprar por R$28,64, bem bacana, o aplicativo deles é bem simples, isso é bom para quem está começando a investir, fundo do imobiliário, MXRF11, ele já te mostra aqui também a mesma coisa, variação, por quanto você vai comprar, R$10,10, mostra todas as informações aqui também, o aplicativo deles é bem simples, talvez até uma opção da carteira do canal ser por aqui, vamos ver, eu vou dar mais uma sondada pelos aplicativos, e tem a parte de mais aqui, que é outras coisas que a gente tem disponível, então é um aplicativo bem leve mesmo do NuviVest, e agora a última corretora, e não menos importante que a gente vai ver, é o Banco Inter, eu uso o Banco Inter, tem uns quase 4 anos, desde quando eu comecei a investir, é bem simples o aplicativo deles, eu vou mostrar para vocês, eu acho que poderia ser até melhor, ter mais funcionalidades ali, mas vamos falar do Banco Inter aqui, a gente vai ver a nota do reclame aqui, eles têm uma nota de 8.0, uma nota já boa, comparado tantas avaliações e reclamações que já teve, porque aqui dentro deve englobar o banco, e engloba a corretora e tudo mais, então tudo consolidado aqui, então eles têm uma boa nota, referente a taxas, eles não têm taxa para investimentos nacionais, então não tem taxa de custódia, não tem taxa de corretagem, nem para fundos imobiliários, nem para ações e por aí vai, então isso é muito bom, referente a investimentos nacionais, lá tem a modalidade de investimentos internacionais, caso você queira, aí vai ter a taxa sim, então referente aqui ao Banco Data, a gente vai dar uma olhadinha na saúde financeira do Banco Inter, vou colocar aqui Banco Inter, e a gente consegue dar uma olhadinha aqui, referente aos lucros ou prejuízos da empresa, então a gente consegue ver que o Banco Inter vem apresentando lucros ano após ano, o que é muito importante também, ter solidez ali por trás da corretora, porque Jonas, se a corretora quebrar, eu perco meus investimentos, você não perde, porque os investimentos ficam atrelados ao seu CPF, ao seu nome ali, então se a corretora quebrar, você consegue resgatar investimentos, mandando para uma outra corretora, agora se você tem dinheiro na conta corrente da corretora, na conta bancária lá, e ela quebra, esse dinheiro sim, infelizmente você não vai conseguir mais ver, porque a corretora de fato quebrou, mas os seus investimentos você não perde, porque ele fica atrelado ao seu CPF. Bom, e aqui no aplicativo do Banco Inter, a gente tem essa interface aqui, que é a parte do investimento, a gente clica aqui em investir, ele já manda a gente para essa parte aqui, que tem renda fixa, tem ações Brasil, tem esse investe fácil aqui, que ele mostra algumas coisas, uns fundos, está vendo, ele vai te dando algumas opções, você consegue voltar aqui, você consegue vir em ações Brasil, que seria de fato o home broker, para você comprar, para você vender, está vendo, isso aqui é o home broker do Banco Inter, você consegue colocar os papéis aqui, que você quer acompanhar, em operar, você vem aqui, manda a sua oferta de compra ou venda, você consegue acompanhar as ordens, você consegue vir mais, vem a nota de corretagem, e tudo mais, a custódia, aqui também você consegue ver a carteira, ele vai te mostrar aqui, o seu valor que você tem investido, investido no Brasil, mês após mês, quantidade aqui, que tem renda fixa, com investimentos, renda variável, você pode ver que na minha carteira aqui, do Banco Inter, está 100% investida, em renda variável, então é isso aqui, o aplicativo do Banco Inter, ele é um aplicativo bom, mas eu acho que poderia ser melhor, ter mais informações, ter alguns gráficos melhores, mas de fato ele é simples, ele funciona bem, para quem quer investir, para o longo prazo, então essas foram as 6 corretoras, que eu trouxe para vocês olharem, escolher a melhor, para investir no ano de 2023, qual você mais gostou, qual você usa, deixa para mim nos comentários, para você me ajudar, e ajudar a galera também, então se você gostou, deixa o like, se inscreve no meu canal, te vejo no próximo vídeo.